As mulheres canadianas são mais propícias do que os homens a dizerem que vão continuar a usar máscaras após a reabertura total do país. As conclusões vêm de uma pesquisa de empresa de estudos de mercado, Nanos Research. O quadro da pandemia no Canadá está a melhorar e o país, inclusive, já foi nomeado líder de vacinação mundial. Por isso, a reabertura total está cada vez mais perto de acontecer. No entanto, ainda há canadianos preocupados com o vírus, mesmo após as restrições serem anuladas. De acordo com um recente estudo exclusivo à CTV News, feito pela empresa de estudos de mercado, Nanos Research, as mulheres têm duas vezes mais probabilidade do que os homens de dizerem que vão continuar a usar máscaras faciais em lugares muito movimentados após a reabertura total. Os canadianos entrevistados em geral ficaram divididos sobre a frequência com que continuariam a usar uma máscara no futuro em espaços com muitas pessoas. Duas em cada cinco entrevistadas disseram que usariam uma máscara ocasionalmente e um em cada cinco inquiridos disse nunca querer usar uma cobertura facial depois da reabertura total. Além disso, a pesquisa também apurou que mais de três em cada quatro canadianos apoiariam a obrigatoriedade de apresentar uma prova de vacinação ao viajar entre províncias no Canadá. Enquanto isso, uma outra grande maioria dos canadianos participaram no estudo estávam abertos a receber atualmente uma vacina contra a Covid-19 de reforço para estarem protegidos de variações futuras do vírus. Por outro lado, quase metade dos canadianos pesquisados sentiu que os planos provinciais de reabertura da economia e para o retorno das reuniões sociais eram protetos.